Salve Família Menino Nathan e Salve Família Gamers da casa aqui quem valeu Nathan e pessoal estamos aqui iniciando a série do Homem-Aranha para Playstation 4 que no caso é um jogo exclusivo então vamos que vamos porque estou muito ansioso já vou pedindo que vocês deixam seu gostei já vou pedindo que vocês compartilhem também a meta deste vídeo é de 15 likes beleza é de 15 likes então conto com a ajuda de vocês e vamos que vamos vamos que vamos porque eu estou muito mas muito ansioso para jogar esse jogo e eu espero que vocês curtam bastante essa série tudo bem então vamos começar aqui a gente tem a dificuldade amigável incrível e espetacular no caso isso daqui seria fácil né essa dificuldade seria fácil no caso essa daqui seria a dificuldade normal e essa daqui seria a dificuldade difícil creio que futuramente eles vão lançar uma outra dificuldade mas como que eu não conheço muito bem o jogo eu vou jogar na dificuldade normal tudo bem então vamos que vamos porque essa série promete a legendas são bem-vindas a tem que habilitar uma coisa fundo de legendas legendas grandes não 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 tá tudo certo então vamos começar essa série tudo bem vamos que vamos gente vamos que vamos porque essa série promete e eu estou muito mais muito mais muito 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 empolgado beleza vamos começar eu vou começar Amém. Atenção, mobilização nível 4. Local, torre Fisk. Fisk? I'm fighting my time at the end of the night. No compromise inside, so I'll walk through the fire, break through the pines to find my desire, but I'm slipping back again, back to the side again, back where I ought to be, feels like the tide is turning. SWAT 1084 na torre Fisk. Unidades Apostos, mandado a caminho. Step 2 Step 3 Step 3 Step 3 Step 2 Já começou Uhuuu! Que incrível. Meu Deus. Massa! Que jogo lindo! Capitão Batanato Já pegou ele? Não, estamos na torre física, aguardando o mandado Posso participar dessa festinha? Você sabe como estão os advogados deles, temos que seguir as regras Poxa Yuri, esperei oito anos por isso Quer mesmo ajudar? Vai pra Times Square, parece que os caras deles estão tentando impedir meus reforços e chegarem a cena Pode deixar, estou chegando Uhul! Gente, que cidade linda! Alô? Carger, cadê você? Temos que executar a demonstração pelo menos uma vez antes que o conselho chegue Sim, desculpa, sim Cuidando de um assunto pessoal Eu vou chegar logo, prometo Melhor terminar isso logo e voltar pro meu trabalho real Meu, que jogo lindo Sensacional, gente Esse início foi demais Foi demais, sensacional Vamos ficar ali na piscina, ó Deixa eu dar uma paradinha aqui, ó Pera aí Olha só que bacana Parece que a treta tá rolando Vamos seguir ali o helicóptero, né Porque as coisas vão ficar difíceis agora Parece que a Yuri chamou a cavalaria Ó, treta, viu? Mande um caminhão Mande um caminhão Mande um caminhão Bom dia, galera Prontos pra dose pesquinha de sofrimento diário? Estão dizendo que o combate lembra muito os jogos do Batman Vamos ver se lembra mesmo Se lembram, no caso, né? Se lembra, né? Eita, tô levando uns pipocos por aqui Deixa eu ver Quem é que tá tirando? É, o combate lembra sim Os jogos do Batman, viu? Lembram bastante Eita, vai chegar mais O combate tá lembrando bastante O sistema de combate dos jogos do Batman Da série Arkham Opa, por que que eu não consigo pegar disso? Ah, tem muita gente metida com o Fisk Outra coisa que eu gostei desse jogo É que eles usaram o Fisk Nossa, tomei um pipoco aqui Então, outra coisa que eu gostaria de comentar É que eles usaram o vilão Fisk Que é da série Demolidor, né? Eu confesso que eu gostei bastante Do Fisk do Demolidor Porque ele é praticamente intocável, né? Ele tem um... Ah, não Pera aí Ele tem praticamente um estilo de luta muito forte Ele é muito forte pra questão de luta Deu super certo? Acabou Beleza, Yuri Terminei Tu tá pegando Yuri? Yuri! Sabia que o Fisk não desistiria assim Nossa, esse início tá muito legal, hein, gente Tá muito bacana mesmo Olha só a treta A cidade tá um caos Esse clima tá muito gostoso Estou gostando bastante É a primeira vez que eu vejo isso Num jogo do Homem-Aranha Mandem reforço Invoquei o espaço aéreo Eurei, tudo bem? Se ele sair daquele prédio já era Então eu vou eu Pode ir Aí É hoje, Yuri Vai, vai Deixa o cara Lá vai Pega 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 Eles não precisam de ajuda Seus Pestalhões Tá bom Ó, o sentido aranha Tá em operação Tem alguma coisa que tá inativa ali na minha HUD O que é? Eu não sei É o meu lançador de teia? Tá Eu vou pegar todo mundo daqui Tá bom Tá Acumule foco Atacando inimigos Você causa mais dano Quando É Quando tem Mais foco Continuar Aumente sua contagem de combo Para ganhar foco mais rápido Ganhe o foco bônus Durante o combate Aéreo Tá bom Nossa Meu Eu vou tomar pipoco Olha só Os caras Isso sim É um ambiente De trabalho hostil Você merece Tá Deve estar reduzindo Nossos números Tá Barra de foco cheia Tá Barra de foco cheia Ele fala tanto de usar o foco Use o foco para se curar Quanto mais foco você tiver Mais Você vai se curar Todo mundo Vai acabar com você Tá tirado Lá crianças Tudo bem Isso vai fluir Vai chegar mais aqui Chega de brincadeira Ô louco Combate no ar Acho que são todos Vamos Vamos Eles desativaram os elevadores Pelas escadas Eu prefiro algo mais direto Tá bom Spider-Man Situação Indo para os andares de cima Torcendo para não ativarem os elevadores Estão atacando os helicópteros Parece que eu fiz que tem homens armados em cada andar Tá desesperado E tá atacando com tudo que tem Preciso encontrar ele e acabar com isso Ainda não Acabamos de pegar uma conversa Estão apagando todos os dados Precisamos de provas para prender ele de vez Beleza Vou para a sala do servidor Ligação da May Melhor atender Tá Oi tia May Que barulho todo é esse? Tô vendo um filme de super-herói E aí? Só queria confirmar que esse jantar de amanhã tá de pé Com certeza Olha só Eu preciso ir Tá bom Te amo Também te amo Minimir Jovem rodar Nossa Vai The Last Fiquei longe daquela coisa Oh louco Calma aí Toma Olá Tudo bem com você Toma trouxão Por trás Aí não Sacanagem Essa merda Segurem ele Pra não ficar pulando Acham mesmo Que isso acaba bem pra vocês Pô louco Caiu lá embaixo O sistema de combate Desse jogo Tá muito bacana Eu particularmente Estou curtindo O sistema de combate Do jogo É parecido com o Batman Mas tem o seu toque Especial Tem o seu toque especial No caso Tem um coletável aqui Não tem? Não Nenhum coletável Nada do tipo Acho que não tem servidores Nesse andar Graficamente o jogo Tá muito bonito Se eu entrar por aqui Vão destruir as evidências É melhor entrar De forma surradeira Tá como é que eu vou entrar aqui Achei Ainda bem que eu não sou claustrofóbico Não fiz que pode ser um criminoso sujo Mas seus dutos de ventilação São bem limpos Não fica tudo apagado Não dá pra excluir mais rápido Tá, eu poderia ter descido Se eu tivesse descido ali O que teria acontecido? Estou pensando em descer ali Acho que esse jogo tem a questão de escolhas É da assistência técnica? Esqueci minha senha Nossa Putsis Grilo Tomei um pipoco Achava que o cara te ter ido Meu último emprego era o próximo Deu certo Tenho que acessar o terminal Antes que tudo suma Vai, vai Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo Ah, esqueceram de atualizar o Kernal Escondido na sala do servidor? Que covardia Até pra você Falou o cara desesperado Pra excluir o histórico Depois de todos esses anos Você continua uma criança ignorante Verdade Mas faz parte do meu chave, né? Maldito Derrubem essa porta agora Passem por eles Destruam tudo Opa, uma nova técnica Olha a sua boca Eu fiz isso Você já fez algo que realmente importasse? Bom, teve uma vez que eu peguei um chefão do crime arrogante e gordinho antes do café Legal Pega ele Sem fim A escória que eu tenho sob controle Ficará livre E isso será sua culpa Foi uma longa jornada Fisk Estou quase triste por ver isso acabar É apenas um braço Bom, se prepara para o evento principal O Fisk falou uma coisa muito curiosa Yuri, uma explosão Eu vi O Fisk colocou armadilhas pelo lugar Vou enviar um esquadrão de bombas Vou garantir que ninguém fique no caminho Como eu ia dizendo Fisk falou uma coisa muito curiosa Suba Oi pessoal Acho que as bombas são parte do pano de fuga do Willy Acho que estão presos Vá salvar eles Nós procuramos as bombas Agora eu consigo falar Tenho que ajudar elas Consigo falar Consigo O Fisk falou uma coisa muito curiosa Será que ele está do nosso lado? Será que ele está evitando Que a cidade entre em colapso Tipo um apocalipse Do crime Foi muito curioso isso daí que ele falou Pessoal, se afaste Evacuem o prédio Tem mais pessoas por ali Vou resgatar eles Spider-Man Não dá pra sair Estamos presos Eu levando Quando puderem saiam rápido Se for o crime andar Ajudem meus perigos Tá bom? Sim Vai, vai, vai Ele conseguiu! Vamos! Beleza, Willy. Tô chegando. Spider-Man, é a Yuri. Tá tudo bem, capitã? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fisk chamar um, não dá pra impedir que ele pouse. Nem se pisse ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já tava planejado? Por que já devia estar a mesa aqui? Tá bom, o Fisk vai nos dar um belo de um trabalho. Droga! Yuri, mande os paramédicos pra cá, rápido! Estamos tentando. Cuidado! Cuidado! Vou te ajudar! Mais mísseis? Não pode ser cozinado, não acha? Ué, é o dia nacional do mísseis ou sei lá? Cara, como o esquadrão antibombas passou por isso? Ele tá aqui! Pegue ele! Calma, gente! Tem pra todo mundo! Calma, gente! Tem pra todo mundo! Piadista! Eu gostei desse estilo dele! É necessária tá limpa! O esquadrão antibombas deve estar logo à frente! Tomara que estejam bem! Gostei desse estilo dele! Gostei desse estilo dele, viu? Que piadista! Deixa eu ver os gráficos! Os gráficos estão lindos demais! Mapa desligado, não consigo acessar o mapa! Tudo bem! Tudo bem! Vocês estão bem? Nós já íamos chamar reforços! Deixa comigo! Mostre o caminho! Vamos logo atrás! Tá indo, chefe! Traidores! Traidores! Então eu fiz que tinha vocês na coleira o tempo todo! Certo! Agora essa imagem não sai da cabeça! Pegue ele! Então o plano de vocês não deu certo! Que tal o plano B? Levar uma surra! Eu não sei o que está indo embora! Pronto! Oi Yuri! Os caras da sua equipe estavam sob o comando do Fisk! A boa notícia é que eles eram a última linha de defesa do Wii! Estou na porta do escritório dele agora! Acaba com ele! Agora! Com prazer! Vamos lá! Fisk! Tudo bem? Hahaha! Escrevendo a biografia? Não esquece do ifen entre Spider e Man! Prepare o helicóptero! Vai ser rápido! Estou surpreso que chegou até aqui! Mas sua tolice... Acaba agora! Você sabe que eu ainda estou te vendo, né? Oito anos dessa insolência! É pra mim? Não precisava! Eu preciso de uma abertura! Preciso de uma abertura! Preciso de uma abertura! Tá recarregando! Uou! 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 Calma! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Toma! Minha chance! Vai! Enche! Não! Tem que acertar! Qual isso é possível? Que foi, Willy? Você parece nervoso! Eu vou destruir você! Pode vir com tudo! Me deu abertura! Me deu abertura! Um! O que você está fazendo? Foi algo que eu disse? Você já era, Willy. Eu ainda tenho um erro. Aqui não é o seu lugar, garoto. Dessa vez não. Estorbo desagradável! Aguenta, filho. Vai acabar logo. Você é o grande erro dessa cidade. Eu ia dizer o mesmo pra você. Vocês sabem o que fazer. Cerquem ele! Vamos pra cima! Vai me atendei! Idiotas! Vocês são treinados para... Não! Sua cabeça é tão... Incrível! Onde estão os reforços? Eu não sei. Você vai morrer com o inseto que sempre vai. Pode ver com tudo. Você vai morrer com o inseto. Calma meu amigo, calma! Nossa, o fogo me afetou ali! Eu tô achando que esse triângulo não vai dar muito certo não, viu? Nossa, velho, um de life! Calma! Vixe, pelão! Vixe, pelão! Vixe, pelão! Vixe, pelão! Vixe, pelão! Uau, sensacional, viu? Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu! Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência... Uau, tenho que ir! Olha, boa sorte, Willy! Tô achando que você vai precisar! Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem! Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta! O Kingpin vai pra prisão! É o fim de uma era! Acho que eu devo comemorar! Talvez tirar umas férias! Deixar uma das duas vezes com muita matemática! É muito, mas muito, bonita mesmo! Olha só! Essa Nova York! Veja como tem uma música de um pouch! Eu acho que tá pronto! E claro! Gostado desse primeiro episódio Peço que vocês acompanhem Essa série, porque essa série será sensacional Vocês vão gostar bastante E eu tenho certeza que a gente vai passar Momentos incríveis aqui, tudo bem? Então, novamente Reforçando, a meta é de 15 likes Neste Vídeo, tudo bem? Então, vamos indo, beleza? Valeu, fui! Até o próximo vídeo